Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, depois de uma semana de férias, a gente vai descansar um pouquinho, a gente voltou a gravar. Então hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Então pessoal, hoje a gente vai gravar o bairro do Mirante, o novo bairro do Mirante, a Alça Leste, vai passando a Alça Leste, sentido Vazia Grande, vamos subir por Nova Brasília, conhecer um pouco de Monte Castelo, uma parte do Zé Pinheiro e uma parte também do centro, pegar a venda do centro, então a Rua João da Mata, quebra 15 e a João da Mata. E vamos iniciar pela Rua Odão Bezerra, sentido Catolé e Nenzinho Cunha Lima. Então pessoal, queremos agradecer demais, acompanhando vocês, os comentários, às vezes bem emocionantes, ficamos muito felizes e às vezes até nos emociona, os comentários, não é isso Kalina? É. Kalina até agradece aí pelas filmagens, aí os comentários das filmagens. Obrigada. E eu falo assim, gosto muito de narrar as suas histórias, que eu sempre passei nessas, eu não fui criado aqui em Campina, eu nasci, nasci no bairro de Santo Antônio, mas fui criado na zona rural, no sítio Marinho, e vim pra cá depois de adulto. Mas eu estudei aqui, me interesso muito pela história de Campina, não somos professores, somos curiosos e gostamos muito, então... Não somos professores de história. Isso, não somos professores de história, eu sou professor de inglês, ela é professora de geografia, então, a minha parte não tem nada a ver com a história. Mas, é... cresci, né, ouvindo as pessoas falar e me interesso muito. Então, ficamos muito felizes, o pessoal que tá fora aí, que faz a viagem com a nossa narração. Então, pessoal, continue aí nos ajudando aí a crescer, comentando, isso motiva mais. Nós não ganhamos dinheiro com o YouTube ainda, né, no nosso canal foi, esse canal foi monetizado recentemente, e também é um canal novo. É, a gente não tem muito intuito de seguir como YouTube, ganhando dinheiro, mas é mais um hobby, a gente gosta de fazer isso e mostrar, de levar conhecimento para os outros, é... principalmente na nossa cidade, ok? E dos locais que a gente visita. Então, pessoal, agradecemos muito, ficamos muito felizes mesmo, e... comenta, não deixa de comentar, dá o like, porque faz com que o YouTube, é... ele veja, vê que o nosso canal tem uma certa importância e faz com que a gente cresça e leve esses conteúdos pra frente, né? Então, valeu, pessoal, acompanha aí pra vocês verem, é... esse passeio. Pronto, pessoal, aqui nós estamos na Avenida Odolbezerra, que é na Liberdade, é a principal rua da Liberdade. Depois a gente vai dar uma filmada aqui nesse bairro também. Aqui tem uma feira... feira pública, mercado público, a feira da Liberdade, que é bem antiga, e é bem bacana lá. Eu vou filmar pra vocês. Algumas ruas aqui da Liberdade, as principais. E aí, Ricardo, lembrando que é dia de semana, né? Aí... Isso, então, hoje é segunda-feira, é dia 11 de janeiro. Então, já é um dia que tem muito movimento. Ontem nós não estávamos em Campina, então, eu gosto de filmar no domingo, porque a pista é livre. Mas não estávamos em Campina. Estava tirando umas ferezinha na capital. Então, essa avenida aqui, Odolbezerra, ela estava cada vez mais se enchendo de comércio. É pizzaria, farmácia, restaurantes. Então, ela não era bem movimentada, assim, de comércio. Principalmente, a noite aqui é muito movimentada. Ela não era há uns, eu acho que uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, eu acho que ela não era tão movimentada como é hoje. Era mais a rua Rio de Janeiro. Hoje, Rio de Janeiro, quase não se vê mais comércio. É bem parada, e aqui está ganhando movimento. Então, no final dessa avenida aqui, já temos dois bancos. E é para vocês verem a diferença de gravar num período que tem movimento de carro. Além de termos mais atenção, os carros tiram a visão. Então, aqui tem dois bancos, um na esquina e outro no outro. Tem uma farmácia, tem farmácia. Eu lembro quando eu vim morar aqui, essas ruas aqui que nós íamos passando aqui, principalmente aqui, era bem... era... não tinha muito, não tinha muito movimento de carro. Era bem... passava poucos carros. Não era bem movimentada. Depois que abriu o shopping, no Catolé, então, o pessoal que vem do Médici, vem de Santa Rosa, vem das Malvinas, acabam pegando essa avenida aqui, com sentido ao Catolé. É... ao shopping até uma saída para de uma pessoa. Então, essa aqui, pessoal, que a gente está passando é a avenida Juan Habib. Agora, a gente já está entrando aqui no Catolé. Aqui é Catolé, bairro do Catolé. Esse é com sentido shopping. Para vocês verem como é já mais movimentado as ruas durante a semana. E é porque a gente não está nos bairros, aliás, no centro. As ruas próximas ao centro. As ruas próximas ao centro é bem movimentado. Aqui já tem várias residências, prédios de residência. É um bairro aqui que é muito bom e um bairro que cresceu, valorizou muito esse bairro aqui do Catolé. Um imóvel aqui é bem caro. Eu não sei valores, mas é bem caro. Aqui nós temos, ó, gasolina 4,48. O shoppe aqui é o shoppe Luisa Mota, aqui ao lado. É um shoppe pequeno, mas é bem antigo. Acho que foi o nosso primeiro shoppe. Isso, o Luisa Mota. O que eu acho interessante e eu gosto de fazer esse tipo de vídeo é porque de um ano para outro ou dois anos você nem percebe, mas eles constroem um prédio, alguma coisa. Por exemplo, aqui ao lado, Calinha, filma aqui. Esse posto aqui, ele foi construído recentemente. Bem recente mesmo. Tem... Então, eu acho que não tem nem cinco meses que ele foi inaugurado. Então, a paisagem urbana, ela vai se modificando. Então, gasolina ali, eu filma ali, Calinha. 4,59. Fica variando entre 4,39, 4,29, 4,59, que já tá caro. Então, aí, é bem movimentada a avenida, durante a semana. É muito escarço, a gente tem que tá bem atento, ó, pra não cometer erros. E aqui é um pézão, um pé de flamboiã. Esse pé é bem antigo. Aqui é a escola municipal, Lions Prata. Lions, Lions Prata. Aqui é a igreja, a igreja católica. Foi aqui que nosso amigo Filipe casou aqui, eu vi o casamento aqui. Aqui na frente, a polícia. E aqui ao lado, sim, é... Tinha um açudo aqui chamado açudo carqueado. Eu não sei se lembra se era por aqui. Que sempre passava em noticiários. Toda segunda-feira, que morria muita gente afogada. Vinha tomar banho, agorizado, vinha tomar banho no final de semana. No açudo carqueado. E se afogava. Então, durante a semana passava muito em noticiário. Então, aqui ó, era um campo. Era o campo do Barcelona. E agora, estão construindo um prédio aqui. Então, essa parte aqui, que demorou muito. Ainda demorou, mas é bem valorizado. Um terreno desse aqui é caro. Muito caro. Tem um na frente aí, mas se eu não me engano, já tá vendido. E eles já vão construir em breve aí. Já tem lá um local mostrando as instalações do futuro empreendimento aí. E aqui ó, tem uns prédios novos também. Eu não cheguei a conhecer o açudo carqueado. Quem tá fora aí das antigas aí, da vanguarda, que lembra aí, pode comentar aí. Eu não lembro onde era, porque eu não passei. Mas eu ouvi falar muito que era por aqui. Então, subindo nessa avenida aqui na direita, a gente vai para o shopping. A avenida nova, ela é indireta aqui e vai sair lá no Zé Pinheiro, que é depois do sinal. Então, aqui embaixo, tem a Escola Normal, tem o Museu Assis Chateaubriand. Aqui é a Avenida Brasília. Até alguém comentou. Antiga Avenida Brasília, o pessoal conhece como Avenida Severino Cabral. Severino Bisele Cabral. Ou Avenida Brasília. E aqui a gente já tá entrando no bairro do Zé Pinheiro. Nessa avenida aqui, Zé Pinheiro. Aqui vai pro Mirante. Aqui tem uma escola. Aqui ainda é Zé Pinheiro. A gente vai entrar aqui à direita. É isso, galera? É. Vou passar naquela escola. Vamos passar aqui no Nenzinho, Cunha Lima. Então, vou pegar à esquerda. Eu vou pra Santa Antônia. Monte Castelo. E vou pro Zé Pinheiro também. E aqui à direita eu vou pra Almirante. Aqui é mais tranquilo. Agora eu vou traçar a menor. Então, aqui ó. Já vamos pegando aqui. Não sei se aqui ainda é Zé Pinheiro ou se é Mirante já. Eu acho que é Mirante já. Aqui é a escola Nenzinho, Cunha Lima. Escola Estadual Nenzinho, Cunha Lima. Uma escola que funciona integral. Educação integral. Aqui mais na frente tem a faculdade César Rei. É uma faculdade particular. O bairro do Mirante é um bairro novo. Ele já nasceu. É um bairro de elite. É um bairro rico. Então, é bem caro aqui os terrenos. As moradias aqui são bem caras. Isso aqui em Antigua era tudo mato. Já fazia parte da zona rural. Mas o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor ainda mora nesse bairro aqui. O Mirante. Bairro do Mirante. Aqui ao lado já começa o condomínio, que é a atmosfera. Olha o filme aí a entrada. Aqui já tem um contorno. Esse bairro ainda está em crescimento. Ele não é muito antigo, esse bairro. Ele cresceu mais devido ao shopping. Que era antigamente o shopping boulevard. Que é hoje o partage. Aqui o condomínio da atmosfera. E aqui na frente nós já temos o... São os prédios. Como eu estava falando. Ele cresceu mais por conta do shopping. Que fica perto do shopping. Fica perto do aeroporto. Da BR-230. Do Hotel Garden. Que é o centro de convenções Raimundo das Foras. Então pessoal, eu vou deixar aqui com vocês. Aqui em cima. É... Eu vou pegar um trechozinho. De um vídeo. Do amigo meu. Que é o Alexandre XXHB. Que tem imagens maravilhosas. Bem recente que ele fez. Desse local. E vale muito a pena vocês conferirem aí. Então eu vou deixar aqui com vocês. Vou deixar o canal dele aí. Para vocês darem uma seguida. Vale muito a pena. Ele faz umas imagens lindas desse local. Aqui desse bairro. Certo? Então acompanha lá o canal dele também. Que vocês vão se deliciar com as imagens. Tchau. Tchau. aqui na frente tá tão construindo eu esqueci cara eu esqueci essa construção aqui eu vou colocar aqui na legenda aqui o que vai ser aqui então aí pessoal a saída pra joão pessoa b 230 que aqui ó na frente vai ter uma nova construção eu vou colocar aqui pra vocês na legenda que eu esqueci até comentei um dia desse esse local aqui na frente ao temos uma fazenda é não sei se era de um país e seus é roberto o que é de uma amiga minha lá de maçaraduba olha aqui que ela é na frente o e e aqui essa alça é a alça leste ela foi construída ela foi entregue essa foi inaugurada no dia 29 de dezembro agora em 2020 pelo o prefeito saiu romero rodrigues que prometeu construir essa alça leste que ligar os bairros de abr 230 aos bairros de nova brasília muito cachela e glória e santo antonio e ele inaugurou no finalzinho do governo dele nos últimos dias no último dia da lei então é bem ó pessoal aqui era fazenda que era o cito sítio cardoso como é sítio cardoso então pessoal que conhece eu não conheço muito dessa área aqui que mais tinha muita fazenda quem morou por aqui quem já passou por aqui eu vou deixar aqui no pra vocês um vídeo que eu tenho aqui na entrando fazendo o contrário é no período verde de inverno é bem bonito tem uma pista nova o pessoal caminho muito aqui ó tem ciclovia bem novinha foi recém-inaugurada aqui já era zona rural de campina então quem nunca passou aqui ó tá passando comigo a primeira vez aqui é quase você não encontra carro carros aqui então aí a direita é aqui é uma fazenda era uma fazenda que tá fazendo de pedra e descer aqui para o cardoso de cima é só ruínas pessoal colocavam muito roçados aqui antigamente aí na frente ainda tem aí uns e isso aqui vai super valorizar eu aposto que daqui uns 10 anos 10 20 anos aqui vai estar cheio de casas cheio de condomínios porque tá crescendo muito campina então aqui é um contorno e voltando fazer isso e aqui a gente já era zona rural se não me engano entrando por aí já época 12 a 12 de cima e já a santa teresinha também bem próximo a santa teresinha o que já zona rural mas isso aqui ou a cidade lá ao fim ali já é já é a nova Brasília ali então olha só firma ali que ali já é cidade é nova Brasília lá ó nova Brasília Monte Castelo não é nova Brasília bairro de nova Brasília sim aqui a gente vai passar aqui na frente é na Vazegrande a pedra ali ao lado daquela pedra que é a pedra que eu conhecia como pedra do morcego antigamente era conhecida pedra do morcego mas agora tem outro nome que é parque do poeta é tem outro nome é pedra do poeta alguma coisa assim mas antigamente eu conhecia como pedra do morcego então olha aqui já tem toda iluminação na via toda bem sinalizada uma peixazinha nova pessoal a partir daqui se eu me emocionar algum 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 trecho aí não não ignora porque a partir daqui é eu conheço bem essa parte então faz 30 anos que eu não passo aqui eu passava desse contorno aqui pegando na frente aquela estrada de de terra e vai para a direita então vai para o cardoso de baixo e também vai para o marinho a estrada vai para o marinho eu recentemente eu tenho até aqui no no canal eu passei aqui com calina a gente eu vou colocar em cima aqui no card se vocês quiseram acompanhar que foi um vídeo que eu fiz voltando a conhecendo o lugar onde eu morei peguei essa estrada aqui de terra ou sobe há 30 anos atrás eu passava isso aqui a pé quando eu treinava eu tinha 15 anos entre 14 e 15 anos eu treinava no juvenil do campinense e morava na zona rural e eu passava aqui a pé eu vim de campina vim lá do zé pinheiro e para o marinho a pé quando eu saia do treino era de manhã terminava o treino umas 10 horas e eu descia aqui a pé então modificou bastante isso era só estrada de terra tinha muito mato aqui onde a gente passou essa aqui ainda tem eu ainda lembro a vase de capim tinha na época ainda tem aqui é o riacho onde nós estamos passando era uma ponte que a água passava por cima da ponte o riacho das piabas que desce vem lá do do açude do açude velho ali do da antiga feira de troca na avenida canal ele deságua aqui que é o riacho das piabas e lá na frente onde tem os prédios calina lá em cima ali era a antiga cachoeira o bairro da cachoeira que hoje foi é no governo de cá se eu não me engano foi transferido a cachoeira para o bairro do glória então aqui a vase grande era estrada de terra aqui ó isso aqui pessoal tem uma memória passa um fio na minha cabeça então lembro um gurizinho cheio de sonhos querendo ser jogador de futebol e passava aqui aquela casinha ainda existiu a casa amarela quando eu passava caramba aquela casa é antiga quando era criança existia aquela casa então aqui a gente está na comunidade de vase é grande modificou um modificou bastante poxa modificou ou as casas caíram outras foram construídas tinha um pessoal que eu esqueci o nome que morava aqui que fazia solda solda a gente comia solda era aqui ó naquela nessa numa dessas casas aqui que fazia solda e a gente ela sempre dava as soldas que queimavam dava pra gente que aqui subindo era só estrada de terra era ali naquela casa lá ó ela fazia ela fazia solda e dava pra gente aqui tem um campo isso aqui era estrada de terra bem curtinho tem umas cerca é nome de a veloz aqui alta e eram as cercas e eu passava cara é mesmo que tá tá vendo aquele gurizinho cheio de sonhos desculpa aí porque a emoção é grande faz 30 anos que eu não passo aqui nessa nessa estrada era estrada bem bem estreitinha de terra não sei que é enorme de a veloz tem uma fazenda aqui na frente cara eu jamais imaginava aqui ver isso aqui assim aqui ó era uma fazenda também tá em ruínas ó mas eu lembro dessa fazenda era bem... tinha gado aqui aqui não tinha... só era mato, mato aqui ao lado ó tinha um... era bem bonito aqui criava gado né Lore e era uma fazenda tinha uns uns capinhos branquear eu acho eu ainda lembro que eu era doido doido pra ser fazendeiro só porque eu vi aquele gado comendo aqui era aqui do Manoel Ferreira da Póvara que então aqui pessoal do lado já é Nova Brasília aqui ó Nova Brasília que é um bairro que surgiu não tem história sobre Nova Brasília mas Nova Brasília acredita só tem histórias orais acredito que ele surgiu a partir da... é a partir do... das pessoas que vinham de Massaranduba da zona rural de Massaranduba e de Campina pra facilitar em busca de melhorias na cidade de emprego ou aqui que ele enfiou o condomínio aqui e isso aqui ó não aqui não é Belão... aqui não é... não Monte Santo é outro bairro e aqui era antigo... era lá na frente... isso todo é o condomínio é condomínio atmosfera lá do outro lado é o Mirante e aqui a gente já tá em Nova Brasília então como eu tava falando então o pessoal vieram morar por aqui na... nas pontas de ruas né e foi crescendo crescendo e se formou um bairro né que quando eu era criança como eu te falei tinha... aliás adolescente 14, 15 anos isso aqui não era... não tinha nada de casa era só... mato certo? aqui era uma estrada de... de terra e o... Calino... o Bar do Cuscuz que vocês conhecem hoje que é bem famoso na cidade ele era aqui, Calino, que um dia você tava falando ele era... era mais ou menos se eu não me engano era... era uma dessas esquinas aqui não sei se era aqui nessa casa... amarela aqui ó... na frente não tem esse tipo reforma era por aí o bar... que começou bem pequenininho não tem um carro vermelho aí... começou bem pequeno olha aqui como é bonito ó... tem aqui o Mirante lá do outro lado... e aí do outro lado aqui... mas em cima era a Cachoeira o bairro da Cachoeira o Campo do Estrela... o Manto Cachoeira mais na frente então aqui a gente chega aqui... tá chegando aqui no Tambor que é no bairro de Manto Cachoeira certo? a Cachoeira aqui... era aqui... aqui por trás era o bairro da Cachoeira isso... lixão pronto... essa casa aqui ó... a partir dessa casa aqui ó... pra lá não tinha casa era só mato e aqui ó... já é Manto Cachoeira aqui na frente e aí... e aí... e aí...